Encontrar alguém que passou por Macaé, mesmo que ninguém fale nada, todo mundo sabe que a gente conhece aquela praça. Basta saber que nós estivemos em Macaé, todos conhecem a praça. É como a Ilha de Santana, a nossa paisagem, o nosso horizonte comum. Não interessa, todos nós que vivemos em Macaé, que passamos por Macaé, que passeamos em Macaé, temos a ilha no seu horizonte. Ora, por tudo isso, uma das questões chaves do patrimônio é, primeiro, a compreensão de que a sua definição se dá menos ou não se resume ao produto. Mas é preciso encontrar o processo do patrimônio. Para isso, a gente precisa das nossas instituições. Por isso que a gente fica feliz de saber que uma instituição como o Solar dos Melos completa 10 anos. porque não são 10 anos de entesorar coisas, mas são 10 anos de juntar gente em torno de coisas. Essa, talvez, seja uma possibilidade de definir o patrimônio em termos contemporâneos. Menos como o tesouro e mais como aquilo que nos provoca a reunião coletiva. Ora, evidentemente, essa reunião coletiva, ela se organiza em torno da produção de sentidos. E, nesta reunião coletiva, certamente, cada um de nós pode atribuir um sentido diferente ao bem cultural. Como no caso da praça ou do obelisco que eu falava. Eu posso ter até aquele que diz que não gosta do obelisco. que não gosta da praça, por alguma razão, por alguma implicância, por alguma experiência triste ou mal sucedida. Ora, e o outro que lembra com carinho da infância que ele passava ali. Enfim, há muitos sentidos que podem ser atribuídos aos bens culturais. E é isso, talvez, que precisa, também, complementar a nossa definição do patrimônio, que não se resume ao produto, mas é, sobretudo, o processo. E, mais do que isso, talvez, acrescentar o fato de que o patrimônio é, sobretudo, uma questão de interpretação. E, cada vez que a gente se mobiliza em torno do patrimônio, cada um de nós se mobiliza produzindo o seu sentido, o seu significado em torno do bem cultural. E é isso que a gente diz, termina traduzindo na expressão de um autor francês chamado Dominique Poulot, essa expressão que eu disse, patrimônio, é, sobretudo, uma questão de interpretação. Isso significa dizer que discutir patrimônio implica em que a gente, também, faça um inventário de sentidos do patrimônio. Por quê? Entender um bem cultural significa, não apenas, entender que o obelisco é feito de uma determinada pedra, que possui determinadas inscrições, tem determinadas dimensões e assim por diante, mas compreender que, no momento que ele foi inaugurado, ele tinha, em torno dele, um contexto de produção de significado específico. Noutras situações, ele vai ganhar outras razões de ser, outros significados. E cada um de nós vai ser capaz de atribuir ao obelisco novos significados. Significa, portanto, considerar o fato de que cada bem cultural é, na verdade, a possibilidade de produção de significados permanente em torno dele. Se nós não formos capazes de nos mobilizar para produzir sentido ao patrimônio cultural, ao bem cultural que nos provoca nos reunir, como é o caso do Solar dos Melo hoje, isso significa que a nossa reunião pode ter vários sentidos legítimos e interessantes, mas, não necessariamente, eles envolvem a valorização, a promoção, o entendimento e, sobretudo, a compreensão da razão de ser dos bens culturais que nós definimos como patrimônio cultural. Ora, para dizer para vocês, novamente, que o que é bonito de reconhecer no Solar dos Melo, assim como em qualquer instituição que cuida do patrimônio cultural, é a sua capacidade de sempre estar inventando coisas novas. Então, hoje à tarde, quando eu chamei a Gisele aí para conversar, não foi porque eu resolvi chamá-la para conversar, foi que ela me apresentou uma novidade, não é? E cada vez que eu venho aqui, eu encontro uma novidade. E aí, quando eu vejo que ela me mostra novidade, eu sei que ela está querendo também escutar um pouco o que eu acho, a partir da minha experiência, dessa questão, não é? Que, no caso aí, envolvi especificamente a questão do patrimônio arquivístico, com o qual eu sou profissionalmente mais familiarizado, não é? Então, eu conversei com a Gisele, dei a minha opinião, considerando o que ela me trouxe de novidade. O patrimônio, não é? Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, a gente imagina que o patrimônio é algo do passado, é algo do tempo, lá distante, de um tempo ancestral. Eu diria que é isso que legitima o patrimônio cultural, é isso que faz com que a gente considere, não é? Formalmente, ele importante. Mas, veja, como processo e não como produto, ele só existe se nós nos reunirmos. E se nós nos reunirmos hoje, aqui, nessa data dos 10 anos do Solar dos Melos, não é? É porque o patrimônio não se localiza no passado, ele se localiza no presente, no dia de hoje, nessa data, no dia em que todos nós, cada um aqui presente, se reuniu e guardaremos a foto desse dia, não é? A foto desse dia, certamente, no futuro, vai servir para a gente pensar o passado. Mas, aquilo que nos mobilizou hoje para estarmos aqui e tirar a foto, certamente, não será a mesma coisa que vai nos mobilizar para olhar a foto daqui a tantos tempos. Não é? E, portanto, o que eu quero traduzir com essa imagem é, sobretudo, a ideia de que, mais do que o passado, ou tanto quanto o passado, quando a gente fala de bem cultural, quando a gente fala de patrimônio cultural, nós precisamos levar em conta que esse sentido, esse significado que o bem possui, ele não é do passado, ele não se localiza no passado, ele se localiza no presente. E, portanto, falar de patrimônio cultural significa enfatizar, destacar, sublinhar, eu não sei mais que palavra dizer, mas, sobretudo, convencer as pessoas de que nós estamos falando do presente e não do passado. Eu, há pouco tempo, fui à Barra Mansa, numa cerimônia da Academia Resendense, desculpa, Barra Mansense de História, onde se fez uma cerimônia de homenagem às personalidades do Carnaval de Barra Mansa. Aí, primeiro, teve uma palestra sobre o Carnaval de Barra Mansa, em que se falava da beleza que era o Carnaval de Barra Mansa, dos desfiles que havia, dos blocos que existiam, das escolas de samba organizadas. Até teve um ano, na início da década de 80, que eles foram convidados para desfilar no Japão, numa cidade no Japão, e foi toda uma comitiva financiada por uma empresa japonesa para se apresentar no Japão. Então, a palestra dizia como o Carnaval de Barra Mansa havia sido um Carnaval de referência daquela região do Vale do Paraíba. E dizia-se que Volta Redonda não tinha Carnaval naquela época, que não havia outra cidade, era o melhor Carnaval, que só rivalizava com o da capital do Rio de Janeiro. Glórias do Carnaval de Barra Mansa. Mas por que celebrar as glórias do Carnaval de Barra Mansa, em 2014? Por que distribuir homenagens as personalidades do Carnaval de Barra Mansa, em 2014? Às vésperas, isso foi na quinta-feira antes do Carnaval. Por uma razão muito simples. O Carnaval de Barra Mansa desapareceu. Aquele momento de reunião, aquele momento de celebrar as personalidades do Carnaval, a senhora que todo ano se destacava como destaque, o carnavalesco mais famoso, o figurinista mais conhecido, a personalidade do bloco 1, a personalidade do bloco 2, o músico, o pandeirista, o passista, todos já senhores. Um, inclusive, já havia sido falecido entre a comunicação da homenagem e a homenagem, faleceu, e foi o filho receber. Se justificou por quê? Porque o Carnaval de Barra Mansa era maravilhoso? Isso todos eles sabiam. Todos eles brincaram o Carnaval. E quem não brincou, era filho de quem brincou e ouvia falar. O problema, e todos estavam reunidos, era porque o Carnaval de Barra Mansa deixou de ser a joia do Vale do Paraíba, na época do Carnaval. E eles estavam ali reunidos porque eles queriam reconstruir essa tradição. O que estava em jogo ali? O Carnaval do passado? Não. O que estava em jogo era como fazer aquele passado inspirar o presente, fazer as pessoas se mobilizarem, se reunirem, estarem juntas, reconhecerem o valor da sua cidade, a alegria da sua cidade. Era aquilo que estava em discussão. A palestra falava de antigamente, as homenagens falavam de antigamente. Mas, no fundo, o que estava todo mundo querendo discutir, e foi o que se falou antes e depois da palestra, e todos os comentários sobre a palestra, e sobre as homenagens, não era apenas que bom que nós tivemos esse Carnaval. O que a gente precisa fazer para reconstruir esse Carnaval? Ou seja, eu estou dando esse exemplo para não levantar problemas de cada um, da sua história, de cada município, mas simplesmente para ilustrar que cada vez que a gente lembra do passado, existe alguma coisa no nosso presente que pode ser alegria, pode ser frustração, pode ser diversos sentimentos, diversos desafios de natureza.